Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um vídeo de compras da quarentena. É um negócio meio alternativo, mas eu ouvi muita gente falando que tá comprando um tanto na quarentena, principalmente na internet. Óbvio que é na internet porque, tipo, ninguém tá indo nas lojas físicas e eu não tinha tido nenhum surto de compras até que eu tive. Foi, tipo, um intervalo de dois ou três dias que eu comprei em três lojas diferentes. Eu comprei na Amazon, na Wine e numa outra loja que chama Nerd Universe, mas essa última loja meio que produz as coisas na hora que você compra. Camisetas estampadas, bolsas, coisas assim. E eles falaram, pelo que tá escrito no site, eles produzem quando você faz o pedido, então demora uns 15 dias pra chegar. E eu já tava com muitas caixas aqui, então eu não quis esperar. Então hoje eu vou mostrar as compras da Amazon e as compras de vinho. E aí num outro vídeo eu coloco essas coisas da Nerd Universe. Possivelmente vou fazer outra compra de coisas de beleza e coisas assim, e daí eu coloco junto. Primeiro, as compras da Amazon. A Amazon não tá vendendo mais só livro. Acho que vocês viram já tem um tempo que ela tá vendendo muitas coisas diferentes. Ela tá vendendo coisas de beleza, de maquiagem, de cabelo, de casa, coisas pra bichinho de estimação, cachorro, gato e tal. Então dá pra comprar muita coisa lá. Muitas coisas são revendidas de outros sites. Então, tipo, Beleza na Web, que é um site menor de coisas de beleza, maquiagem e tal, revende através da Amazon. O bichão é um quadrinho que eu queria muito de lá. E aí eu acabei comprando várias outras coisas que meio que estavam na minha lista e que vendiam no Beleza na Web, mas que pelo Amazon Prime eu tinha frete grátis. Então eu acabei comprando tudo por lá. Então, o quadrinho principal que eu queria comprar é esse daqui. Foi até em algum comentário aqui do vídeo que vocês me falaram sobre esse quadrinho, eu não conhecia. É um quadrinho do Alan Moore, chama O Gato Mágico. Pelo que eu vi, é um quadrinho meio novo. Pelo menos aqui no Brasil, ele saiu agora em 2020. Então, ele ainda tá com preço de quadrinho novo, foi R$59,90, que é caro. Se você não é super fã, não vai ler agora, enfim, dá pra esperar e comprar depois. Eu nem vi sobre o que é exatamente, mas é Alan Moore, é gato, é magia. Então eu comprei esse quadrinho aqui. E aí, sempre que eu vou comprar alguma coisa do Alan Moore, eu dou uma olhada no que mais tem dele lá, que eu ainda não tenho. E eu achei esses dois quadrinhos aqui. Um foi R$56, o outro foi R$46. Esse daqui chama Choque Futuristas, e esse outro chama Choque Alienígenas, Choques Alienígenas. Também não tenho ideia do que é, mas vamos ver. No Choques Futuristas, tá escrito atrás, antes de Watchmen, antes de Ver de Vingança, havia Targo. Então, aparentemente, é um quadrinho mais antigo do Alan Moore. E esse outro fala Amando os Aliens, de Alan Moore, criador de clássicos como Watchmen e A Balada de Hello Jones. Dois contatos imediatos de terceiro grau. Parece que tem mais de um quadrinho aqui atrás do Alan Moore sobre alienígenas. Então, peguei. Honestamente, quando eu vejo que é quadrinho do Alan Moore, eu nem olho muito sobre o que que é. Eu só compro e vou pondo na minha coleção, porque eu gosto muito de Alan Moore. Ainda no tema livros, por 18 reais, eu comprei esse bookend, a duplinha, os dois por 18 reais. Foi o mais baratinho que eu achei, mais básico, preto, sem nada. Eu acho muito legal aqueles bookends cheios de coisas. E meio que eu até quero, mas eu acho que é mais o tipo de coisa que eu não vou, tipo, procurar agora, ativamente, e vou encontrar um específico e vou comprar. É, tipo, tô olhando na internet, achei um que eu gosto, eu vou comprar, entendeu? Mas agora eu precisava de um parque, porque que nem eu comentei no vídeo do tour pelas minhas estantes, eu tô queimando todas as velas aqui de casa, basicamente. E eu uso muito vela como bookend. E já acabou vela suficiente pra eu ter alguns livros caindo por aí, porque eu não tenho apoio pra eles. Então eu comprei essa duplinha, que é a mais barata que eu achei, pra poder apoiar os livros do lado da sala. E aí eu comprei algumas coisinhas de beleza e cuidados com a pele, coisas assim. Também na Amazon, veja que coisa diferente. Mas a maioria era revendida. O que eu queria mesmo, que é mais carinho, foi R$89,00, era esse tônico aqui da Blemish Age Solution da SkinCeltics. Eu comentei com vocês no vídeo de cuidados com a pele, que o meu tônico da Clinique acabou, e que eu tava querendo testar esse daqui, porque eu já tinha usado uma amostra e gostei bastante. Eu não tô mais tanto numa vibe de usar um tônico que tira oleosidade, resseca a pele. Eu quero mais uma coisa que seja mais antidade, talvez um pouquinho hidratante. Ele que tá escrito que remove o excesso de resíduos, reduz a oleosidade, escondiciona os poros, uniformiza o tom da pele e o relevo da pele. É uma marca muito boa, eu já usei outras coisas deles. Dermato sempre recomendam essa marca. Ele é bem mais neutro, assim, do que o outro da Clinique que eu já usei, que ele tem muito álcool, é mais forte e tal. Esse também tem álcool, acabei de ver, mas é, isso aí. Eu vi que tinha a Clasme no site, eu dei uma surtadinha de leve, porque eu sempre quis testar esses dois produtos da Clasme, que todo mundo fala. Eu também queria testar o delineador em caneta deles, só que eu já tenho muito delineador em caneta aberto, então eu peguei esses daqui que eu já tava querendo. Por R$20,00 eu comprei a esponjinha deles, e eu ouço muita gente falando que essa é a mais parecida com a Beauty Blender que tem. E eu só tenho uma esponjinha de maquiagem no momento que já tá começando a querer estragar. E essa daqui eu tô usando, ela tem quatro meses já. Ela tá resistindo bem, mas eu uso esponja de maquiagem todo dia que eu faço maquiagem, então eu queria ter uma reserva. Isso daqui eu queria comprar em algum momento, não precisava testar agora, porque eu já tenho muito pó solto aberto, muitos que eu comprei na viagem. Mas eu sempre ouço a Karen Bacchini falando sobre como esse é um dos melhores pó soltos que existe, que é o pó solto da Clansman. Foi R$73,00 eu acho, eu peguei a versão translúcida, eles têm algumas outras versões com cor e tal. Apesar de estar escrito que é translúcido, ele parece ter uma corzinha meio amarelada, mas falam que é um dos melhores pós que tem, off-white. Então vou deixar aqui junto com os meus quilos de pó translúcido que eu tenho, e pó solto. Inclusive eu não comecei a usar eles no rosto todo, até depois que o meu pó compacto da maqui acabou. Por R$116,00, foi caro, mas fazia tempo que eu queria comprar um pó facial com protetor solar. Não pra usar só ele como protetor, mas pra deixar na bolsa, porque normalmente durante o dia eu não retoco o protetor solar, que é uma coisa que todo mundo fala que a gente tinha que fazer, né, eu não faço. Uma dica que os dermatos dão às vezes é usar esse daqui como alternativa, usar um protetor solar em pó pra retocar a maquiagem durante o dia, ao invés de usar o pó normal. Eu resolvi comprar de uma marca que eu confio, peguei da Isdin, por isso que foi tão caro, mas tem versões da La Roche, tem várias marcas de protetor solar que tem pós assim. Eu gostei desse daqui porque ele já vem com o pincelzinho, e aí você roda o pó, sobe e você aplica. Ele é translúcido, se eu não me engano, que também falou a favor de eu pegar esse daqui, porque tem vários que tem cores, eu tenho muita dificuldade de escolher cor de pó. Ele tem FPS 50, cobertura natural e antipoluição também, que é muito bom. Meio besta eu comprar isso agora, considerando que ninguém tá saindo aí de casa, e aí assim, eu tô passando protetor solar pra ficar em casa e tal, mas eu não vou passar um pó no protetor solar no meio do dia, mas não faz pra pôr na bolsa quando a vida voltar. Mas comprei. E esse daqui a Amazon me mandou errado. Eu paguei R$43,00, tava uma mega promoção. No pincel da Real Techniques tava escrito que era Contour Brush. Ele parecia esse pincel aqui, que é o pincel de base deles, mas inclinadinho e um pouco mais cheinho. E eu tava querendo um pincel assim pra usar o meu blush em creme da Chanel, que eu comprei na viagem, e que não tá dando certo com nenhum pincel que eu tenho. A cor é linda, ele aplica super bem, fica bonitinho, só que os pincéis tão deixando meio manchado, sabe? Eu comprei aquele pincel, só que o que veio, veio o pincel errado. Veio esse pincel aqui, que é o Setting Brush, que é um pincel que eu já tenho, e que eu adoro. É o meu pincel favorito. Esse daqui é o pincel que eu uso, inclusive, pra esfumar o corretivo e pra passar o pó por cima. Mas não é o que eu queria. É um pincel mais basiquinho, esse daqui. E, enfim, por R$43,00, né, normalmente ele custa R$35,00, por aí. Liguei na Amazon pra fazer a devolução, e eles sugeriram me pagar a diferença, pra eu não ter que fazer todo o processo. Porque tem que ir no correio e tal, é chato, né? E aí eu topei, então eles me devolveram R$10,00, e eu vou ficar com esse pincel a mais aqui. Eu uso ele todo dia, então ok, mas não era o que eu queria. Não foi um problema com nenhuma outra loja, esse produto eu comprei direto na Amazon mesmo. Mas eu entendo que é confuso, ele também tem o subtítulo de Setting Brush, então, enfim, as pessoas se confundiram, mas ok, eu vou ficar com ele, só que provavelmente vai ter uma outra compra em algum momento da quarentena de um pincelzinho de contorno aí, pra eu tentar usar aquele bronzer da Chanel. Ok, acabou a bateria da câmera, então eu tive que pôr pra carregar, então, tipo, ficou mais à noite, e eu prendi o cabelo. Mas, vamos terminar esse vídeo mostrando as minhas compras de vinho. O que que acontece? Eu assino a Winebox, já falei dela aqui pra vocês, é muito legal. É um serviço de assinatura de vinhos, que você recebe duas garrafas de vinho em casa por mês, tem diversas faixas de preço, então você escolhe o que você quer receber. Eu faço duas assinaturas, uma de vinho tinto e uma de vinho branco, as duas bem basiquinhas, das mais baratas, e eu adoro. Além das assinaturas, a Wine também tem uma loja em que eles vendem vinho, tipo, normal na internet, mas, pra quem tem a assinatura do Wine Club, do Winebox, dessas caixas de assinatura de vinho, você tem vários descontos a mais no site da loja. Então, de vez em quando, eu acabo juntando alguns pontos, coisas assim, e junto o dinheiro que eu vou lá e compro alguns vinhos. Tem dois jeitos de você juntar dinheiro, assim, cashback com eles. Fazendo indicação, você indica o clube de assinatura pra pessoas que você conhece, e eles te dão cashback de pelo menos 50 reais, dependendo da assinatura que a pessoa fizer. Inclusive, se você quiser fazer a assinatura do Clube Wine, vou deixar o meu link lá embaixo, pra você fazer pelo meu link, você ganha desconto e eu ganho também. Só que eles têm todo um serviço de cashback, de toda vez que você recebe uma assinatura, ou você indica alguém, ou você baixa o aplicativo, usa o aplicativo, você ganha um cashback considerável. E eu não sabia disso. E aí eu descobri que eu tinha, tipo, 70 reais de cashback, mais um crédito de 50 reais por uma indicação. E aí eu fui fazer a festa. Eu fiz dois pedidos separados, meio que sem querer, mas tudo bem. Eu peguei duas garrafas do vinho branco mais barato que eles tinham lá. Cada um deles foi uns 30 reais. Um foi 29, outro foi 31, alguma coisa assim. Esse daqui é o Shang-Yu Noble Dragon. Esse daqui. E esse outro é o Secreto Eterno, Salve-Yu-N-Blanc. Um é do Chile e o outro é da China. Que legal. Eu peguei os mais baratos, porque eu uso muito vinho branco pra cozinhar. Assim, eu vou abrir e vou provar. Se eu achar bomba, também vou beber. Se eu achar ruim, eu guardo pra fazer risotos, roupas, coisas assim. O legal deles é que, como eu tinha um crédito de 59 reais de cashback, eu paguei 1 real nessas duas garrafas de vinho. E quem tem assinatura do Cumi Wine tem frete grátis. Então, foi excelente. Também comprei, separado, essa garrafa aqui de Infame Carmener. Porque eu adoro o Carmener. É a minha uva favorita. Só cresce no Chile. Ela tem uma história toda bonitinha de que ela é uma uva francesa, originalmente. Foi levada pro Chile, quando o Chile foi colonizado. Mas uma praga de fungo destruiu toda a plantação de Carmener da França. E esse fungo continua existindo. Então, em qualquer lugar que você plantar essa uva, ela não vai vingar por causa desse fungo. Mas no Chile, por causa das barreiras naturais, do mar de um lado e a cojilheira dos Andes do outro, esse fungo nunca chegou lá e nunca vingou. Então, é o último lugar no planeta Terra que tem uva Carmener. Sempre que você ver um vinho Carmener, vai ser do Chile. E é muito gostoso. Eu adoro os vinhos Carmener. Então, eu peguei essa garrafa avulsa. E, geralmente, os Carmeners não são tão caros. Inclusive, tipo, em restaurante e tal. Esse daqui foi R$48,79. Mas o que é mais legal pra comprar na loja deles são os kits. Eles fazem alguns kits de, tipo, quatro vinhos, oito vinhos, dez vinhos, com temas e com preços bem diferentes. E aí, eu comprei dois kits com quatro vinhos. O primeiro custou R$116,00. É o Wine Box, todos seus. Nesse kit veio um Turandô. Eu não conheço nada de vinho, tá, gente? Então, eu vou mostrando aqui, falando pra vocês. Mas é um vinho italiano, vinho tinto italiano. Veio esse Bouquet Merlot, Made with Love. Muito bonitinho. Que é um Merlot 2018. Francês, esse daqui. Tem outro tinto, Papa Assorda. É um vinho regional. Eu achei muito bonitinho a capa dele. Que é, tipo, um passarinho. Alentejano. Vinho português. E o último é um vinho branco, que é o Sauvignon Blanc Paddock La Combre d'Ou. Francês, ele também. E o outro kit com quatro vinhos que eu comprei. Chama Wine Box, faz seis de beber. E foi 97 reais e 76 centavos. Esse é o Fazan Taná Cabernet 2018. Eu gosto de Taná, vinho com o Vataná. Que ele é bem mais seco, assim. Pra comer com carne gordurosa. E o Rubio tem cozinhado com uma certa frequência nessa quarentena. Então é bom pra isso. Esse é do Uruguai. Outro Carmener. Esse daqui é o Urmeneta. Um Merlot, que chama Dancing Flame. Também é do Chile. E esse é o Secreto Eterno Cabernet Sauvignon. E tem uma gata no meu colo agora. Muito bom. E aí, como eu tinha mais cupons de desconto, eu tive mais desconto nessa compra toda. Tipo, acho que foi mais 50, 60 reais de desconto. Além do preço que já era barato. Frete grátis. E ganhei duas taças. Frequentemente eles dão presentinhos, assim. Geralmente são taças de vidro mais bonitinhas. Essas aqui são, tipo, meio de acrílico, assim. Parece de despedida de solteiro. Honestamente, não super gostei das taças. Mas normalmente vem taças de vidro, que eu gosto bastante. Eu quebro bastante taça. Então, tipo, dá pra ficar no fundo do armário. Se acontecer de ameitar, eu ter quebrado todas. Que gatinha bonita! Estou aqui tomando meu vinhozinho. Tintim pra vocês. Esse é um que veio no clube de assinatura. Já tava aberto. Tá bem gostosinho. Mas é isso, gente. Gente, se você gosta de vinho também, recomendo muito a loja da Wine. Recomendo extremamente o clube de assinaturas. Além da assinatura em si, que é muito legal. Se você quiser comprar mais vinho, além do que vem na assinatura. Tem várias vantagens de ser assinante. E eu vou deixar ali embaixo o link. Você assinando pelo meu link, você ganha desconto. E eu ganho desconto também. Então, recomendo bastante. É isso, gente. Fiquem de olho aqui no canal. Vai ter mais vídeos de comprinha, eventualmente. Tem as coisas da Nerd Universe que ainda não chegaram. Tem o pinçal que veio errado. E em algum momento eu vou acabar comprando de novo, que eu sei. Não sei se esse. Se vocês tiverem alguma indicação de pincel bom pra passar bronzer cremoso, deixa aqui embaixo. É tipo, muito específico. Mas tudo bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem aqui em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Vende-me aqui nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.